Nesse vídeo eu vou te apresentar 14 motivos para você incluir Fortaleza como destino de viagem das suas próximas férias. Fortaleza é um destino ótimo para quem adora praia, para quem curte muita vida noturna e para quem é apaixonado pela cultura brasileira e pela sua história. E é para te animar com a ideia de incluir Fortaleza no seu destino de viagem que nesse vídeo eu vou te apresentar 14 motivos para isso. Eu sou o Anderson Mena e você está no Brasil de Férias, o canal de viagens mais informativo do YouTube. E aí, bora conhecer Fortaleza? E o primeiro motivo é que Fortaleza tem mais de 30 praias. Como Fortaleza tem mais de 30 km de litoral, a dica é alugar um carro e tirar alguns dias para conhecer as várias praias de uma só vez. O principal destaque entre as praias do Fortaleza fica para a Praia do Futuro. A pouco mais de 10 km do centro da cidade, a praia é uma das mais badaladas do país. Ela oferece uma infraestrutura completa para receber os visitantes, com ampla variedade de barracas e quiosques. com chuveiros de água doce, piscinas infantis e até mesmo playgrounds. com fraleza e Se inscreva. 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 that night. No Pirata Bar. Rola a segunda feira mais louca do mundo. A casa fica cheia e recebe pessoas de diferentes faixas etárias. E, é claro, tem muito forró. Os quiosques da Praia do Futuro também costumam bombar durante a noite. O motivo número 6 é o artesanato. Em Fortaleza você vai encontrar muitas bolsas, mochilas, além de sapatos de couro e peças de renda renascença. No centro da cidade, o Mercado Central reúne uma série de artesãos e opções de artes do Ceará para você levar para casa. O Mercado Central de Fortaleza é o maior de todo o Nordeste e é o ponto turístico certo para você garantir a sua lembrancinha da viagem. Já que dispõe de mais de 500 lojas distribuídas em 5 andares. Um dos fortes é o artesanato. Isso porque os objetos feitos com renda, couro, barro e madeira são facilmente encontrados por lá. Lá você também vai poder degustar de comidas e bebidas típicas, como doces, rapaduras, castanhas e cachaças. À noite, visite a feirinha da Beira-Mar, que recentemente foi revitalizada. A feira está na Praia de Meireles e é uma boa pedida para quem quer buscar encontrar artesanato e lembrancinhas para levar na mala. Ah, e caso você pretenda comprar uma rede para relaxar, lá em Fortaleza é o lugar perfeito. Fortaleza tem várias delas com preços ótimos. Motivo número 7, natureza além das praias. Fortaleza conta com 7 unidades ambientais de conservação e cada uma delas oferece belezas únicas, formadas por dunas, rios, falésias e mangues para deixar apaixonados amantes do ecoturismo. Entre as reservas de Fortaleza está o Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba, composto por diferentes ecossistemas. Entre eles, dunas, praias e lagoas. Já o Parque Ecológico da Lagoa da Maraponga tem uma belíssima paisagem, com vegetação variada e uma completa estrutura para lazer. Isso sem falar nos vários outros parques, como a Área de Proteção Ambiental do Rio Pacotir e o Parque Ecológico do Cocó. A Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio Ceará e o Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio. O oitavo motivo para incluir Fortaleza no seu destino de viagem é que Fortaleza tem uma grande importância histórica e cultural. O Museu do Ceará contém diversos artefatos que contam a história do lugar, com itens indígenas e peças de lutas e revoltas populares. O Teatro José de Alencar foi inaugurado em 1910 e é um ícone local nos quesitos cultura e arquitetura. Tombado pelo IPHAN, dispõe de uma sala de espetáculos de três andares, em arte nouveau, auditório e espaço cênico. O Teatro oferece visitas guiadas para grupos, além de exposições e uma rica programação de cursos, workshops, shows e recitais. Também vale a pena visitar o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Esse é um complexo cultural com o Museu da Cultura Cearense, o Museu de Arte Contemporânea do Ceará, Teatros, Planetário, Cinemas, Lojas, entre outros. Música E aí, tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aqui toda semana eu sempre trago novos vídeos pra você. O nono motivo pra visitar Fortaleza é incluir a Ponte dos Ingleses no seu roteiro. Esse é, na verdade, um ponto turístico que nunca foi finalizado. A Ponte dos Ingleses oferece uma vista inesquecível do mar. Esse cartão postal é excelente para caminhadas, bem como fotos dignas de cartões postais no final de tarde. Música O décimo motivo pra você incluir Fortaleza no seu próximo destino de viagem é que ela tem muitos dias de sol. O sol, com certeza, é o que mais atrai as pessoas de todo o mundo para Fortaleza. Mas isso não é à toa. O motivo disso é que no Ceará não tem estações bem definidas. O que temos lá é um clima tropical úmido e semiárido, que traduzindo, se resume em poucas chuvas, ar úmido no litoral e muito vento em alguns meses. O que acaba atraindo muitos turistas para a prática dos mais variados esportes. A temperatura fica numa média de 26 e 27 graus Celsius. Tem sol o ano todo, com alguns dias de chuva passageira. Música O décimo primeiro motivo pra incluir Fortaleza no seu próximo destino de viagem são as falésias coloridas. Quem viaja pra Fortaleza precisa aproveitar pra conhecer o famoso labirinto das falésias de Morro Branco, que fica no município de Beberibe, a aproximadamente 75 quilômetros de Fortaleza. Formado por falésias coloridas, Morro Branco já foi cenário de diversos filmes e novelas ambientadas no Nordeste. Música O décimo segundo motivo é conhecer a Avenida Beira Mar. A principal avenida da cidade tem uma extensão de cerca de 3 quilômetros. A Avenida Beira Mar liga as praias de Iracema, Meireles e Mucuripe. Ela é rodeada por luxuosos prédios e sua aula é perfeita para quem curte fazer atividades físicas, contemplando o belíssimo mar da cidade. Música O décimo terceiro motivo pra ir pra Fortaleza é que ela é a porta de entrada de um dos destinos mais incríveis do Brasil. Quem viaja pra Fortaleza precisa reservar alguns dias de viagem pra conhecer Jericoacoara. A distância entre as duas cidades é de 300 quilômetros e pode ser feita através de um transfer que passa por hotéis e pousadas na Orla de Fortaleza e vai até a Vila de Jericoacoara. A vila tem ruas de areia e belos cenários, como o Buraco Azul e a Lagoa do Paraíso. O destino é perfeito pra quem quer descansar e aproveitar as praias e lagoas de águas cristalinas, além de paisagens deslumbrantes, repletas de dunas. E se você ficou interessado em conhecer mais sobre Jericoacoara, aqui no canal tem esse vídeo completo onde você pode conhecer vários detalhes pra planejar sua viagem pra lá. Eu tô deixando aqui o link nos cards e também na descrição do vídeo. A outra dica legal é que se você optar pra ir pra Jericoacoara partindo de Fortaleza, pelas praias, você pode parar no meio do caminho e conhecer um lugar chamado Flecheiras. E aqui no canal também tem esse vídeo completo só sobre Flecheiras. Eu tô deixando o card aqui caso você queira assistir e também vou deixar o link na descrição do vídeo pra você assistir depois desse. E o último motivo, mas não menos importante, pra você incluir Fortaleza no seu próximo destino de viagem é conhecer o pôr do sol da Praia de Iracema. A praia leva o nome da Índia Iracema, personagem de uma das obras-primas do escritor cearense José de Alencar. A praia tem várias opções de bares e restaurantes para quem curte um belo fim de tarde. A dica é ir até a Ponte dos Ingleses, onde rola esse espetáculo de pôr do sol. E é por isso que todos os dias turistas tomam conta da honra para apreciar uma das paisagens mais bonitas de toda a cidade de Fortaleza. O pôr do sol pinta todo o céu com esse laranja tão forte e tão intenso. E tem o seu auge quando o sol está se pondo no horizonte, em plena imensidão do mar. É sensacional! Diz aí, depois desses 14 motivos, o que é que falta mais pra você fazer as malas e embarcar pra Fortaleza? Comenta aqui embaixo o que foi que você achou desse vídeo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, é claro, deixa o teu like. Porque assim o YouTube vai enviar esse vídeo pra ajudar mais e mais pessoas, assim como você. E não deixa de se inscrever no canal, porque aqui toda semana eu sempre trago novos vídeos, especialmente pra você. Aproveite e assiste esses outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Segue o Partiu de Férias lá no Instagram. Um forte abraço e a gente se vê onde? No próximo vídeo. Tchau, tchau!